Gente, olha só que fofura que tá a organização desse meu nicho aqui, que fica acima da pia. Olha só, esses potinhos aqui com a tampa rosa, eu comprei na Renner já faz um tempinho. Esse saleiro e pimenteiro combinadinhos, eu comprei na Tokstok. Esses potinhos que são uma fofura, eu comprei o kitzinho na Shopee. E esses porta-mantimentos aqui, eu comprei no Carrefour, olha só, eles vendem em kits de três. E a cestinha que eu uso como fruteira, não lembro onde eu comprei, faz bastante tempo já. E assim tá esse nicho, eu amei como tá a organização dele.